Um Minuto com Chico Xavier Nos dias nublados, quando as sombras se amontoem ao redor de teus passos, converte toda a tendência à lamentação em mais trabalho e transfigura as muitas palavras de auto-justificação que desejarias dizer em mais serviço, conversando com os outros através do idioma inarticulado do dever retamente cumprido. Emmanuel, Rumo Certo, Capítulo 11